Música Bom dia! Você não vai deixar o papai trocar? Miguel! Deixa o papai colocar uma fralda! Bom dia, meu amor! Quem que dormiu 5 horas seguidas sem mamar? Quem foi? Sem mamar, sem acordar, sem reclamar, sem nada! Capotei, falha! Capotei! O pai e a mãe vinha ver se estava respirando! Olha isso! Ele já acorda a todo vapor! Já quer andar! Já quer andar! Deixa eu andar! Não vai colocar a fralda, Miguel! Vamos tomar o café da manhã? Qual a sua sensação, meu amor? Descansou, montão? Descansou! Descansou? Oi, gente! Quanto tempo faz o quê? Uma semana que eu não libero vídeo pra vocês? E... Tem uma novidade pra vocês O Miguel agora ele dorme no quarto dele Na caminha dele, aqui no cantinho dele E olha aqui o quarto dele como tá Com um colchão Olha a bagunça E o Miguel, ele tá dormindo A noite toda aqui no quarto dele E... Foi muito difícil tomar essa decisão Foi muito difícil aceitar que eu precisava Colocar ele no cantinho dele E... Tô pegando aqui uma roupinha pra ele Porque ele tá tomando banho E aí eu já vou lá buscar ele Ai, ele tá tomando banho com o pai Ele não tá tomando banho sozinho Quem me acompanha no snap Viu que... Semana passada eu estava com um torcicolo E foi... Porque eu... O Miguel, ele sempre dormiu aqui No meu braço Ou nesse braço Ou nesse braço aqui Pra mamar Então ele dorme aqui E aí ele mamava e dormia em cima do meu braço Ou as vezes que ele tava na cama E ele já vinha e pegava o meu peito Eu erguia esse braço e ficava assim E a cabecinha dele aqui Pra ele mamar E isso, gente Nossa Eu não gosto nem de lembrar a dor que eu tava Eu acordei assim, ó Eu não conseguia mexer meu pescoço pra cá Eu não conseguia mexer de lado Não conseguia fazer Escureceu aqui Eu não conseguia fazer nada, gente Nada E eu fiquei assim, ó O dia inteiro E foi muito, muito, muito tenso E... Foi muito, muito dolorido Essa experiência Pasmo Acho que o pai dele também tem espasmo Porque as vezes ele jogava o braço Jogava a perna Sonhando Acho que todo mundo faz isso dormindo E aí ele... Só eu que dormia durinha Por causa... Porque o Miguel tava do meu lado E esse dia que eu fiquei acordada Porque eu não conseguia dormir Porque eu tava com o pescoço torto assim Eu não conseguia dormir de jeito nenhum Eu morrendo de sono E eu não conseguia Em posição nenhuma dormir E aí eu fiquei acordada até umas 4 horas da manhã Tinha uma almofada do lado do Miguel E o pai teve esse... Pá! Espasmo E aí mexeu O braço e a almofada caiu na cabecinha do Miguel Fiquei apavorada, né? Já dei um beliscão nele Já mandei ele se afastar do Miguel E então eu percebi que o Miguel Ele tava ficando mais espaçoso E que ele precisava do cantinho dele e tal Eu decidi que ou a gente ia montar o berço dele No quarto, no nosso quarto Ou que ele ia dormir aqui no quartinho dele Que ele ia dormir no colchãozinho dele Ele ia ter o espaço dele Ele ia poder se virar a hora que ele quisesse E nada ia incomodar ele Então eu coloquei tudo numa balança E vi os pontos negativos e os pontos positivos Mas pensando no Miguel, não em mim Por mim, ele estaria dormindo comigo até hoje Porque eu sinto muita falta dele Também tem a questão dos gatos Que os gatos ficavam pulando de cima da cama E no chão E às vezes acabava acordando ele no meio da noite E aí teve esses 3 pontos Que foram os mais fortes, assim Pra mim, decidir mesmo Que eu queria colocar o Miguel no colchão dele Não importa se no berço, se aqui no quarto dele Eu até quero gravar um vídeo Contando um pouquinho mais pra vocês Então eu só quero explicar isso O Miguel, ele... Ai, gente Ele tá crescendo Parece que é um pedacinho meu, assim Que veio aqui pro quarto, sabe? E a gente só tá dormindo aqui no quarto mesmo Por precaução Porque a gente ainda tem medo Tô indo! Pra facilitar um pouquinho pra gente A gente resolveu colocar o colchãozinho aqui E sempre que ele acordar A gente já ia estar em cima dele Já ia estar ali pronto pra acalmar ele E essa noite, gente Ele não acordou Nem pra mamar, gente O Miguel, desde que nasceu Ele mama de duas em duas horas Aí eu não sei se é genético Mas eu e o pai dele A gente adora mudança A gente adora trocar de rotina A gente adora essa vida doida, assim De mudança e tal E a gente se acostumou muito fácil A uma nova rotina A um novo lugar A gente é assim E eu não sei se passou isso pra ele E ele também, gente É a gente fazer uma... Deixa eu ir lá buscar Pega Vamos, baby Vamos? Tá vendo a mamãe? Vou tomar Oi, bebê Tô tomando banho com o papai? Que frio Que frio É, amor Vamos fechar a porta Que eu vou fechar a porta Ai, ai Fala oi Oi, gente Ai, meu amor Vamos se trocar? Vamos se trocar? Você tá feliz? Não tenho mais Vamos, esque-uts-os Amém. Ele tá tentando Sair do lugar, mas ele ainda não consegue Tadinho Falei, ainda não sei Que eu tenho que mexer minhas mãos Ó Bom, então, como eu tava falando O colchão só tá aqui mesmo Pra facilitar um pouco essa transição Da cama compartilhada Pro quartinho dele E aí, pra facilitar pra gente Porque... Tá olhando a mamãe conversar? Sim E aí, gente, essa é a novidade O Miguel tá dormindo agora no quartinho dele Ele tá dormindo super bem, graças a Deus E todos os dias eu oro pedindo pra Deus Me mostrar o caminho certo Me ajudar a fazer as escolhas certas Pro Miguel, né? E agora, ele tá dormindo super bem Ele tá dormindo muito, muito, muito bem E eu acho que juntou todos os fatores, né? Ele se mexe muito Tem hora que eu acordo E ele tá do outro lado do colchão ali Ele se vira Então, ele tá se sentindo, né, meu amor? Eu não posso falar Levanta Isso, levanta Isso Ih, o negócio grudou no pé E agora? O que que você faz? Você tem que tirar? Você tem que tirar, cara Tá dançando? Tá dançando? Hã? Quem é que já tá quase engatinhando? Conta pra todo mundo O teu filho deixou de ser um bebê E eu acho que daqui algumas semanas Já vai ter a novidade que o Miguel está engatinhando Porque, gente, ele se arrasta no chão Vai, Miguel! Vai, vai! A mãozinha! Isso! Isso! Porra, amor! Ô, largado! Levanta daí, largado! Largado! E agora eu vou arrumar essa bagunça aqui Porque, né? E agora eu vou arrumar essa bagunça aqui E agora eu vou arrumar essa bagunça aqui E agora eu vou arrumar essa bagunça aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto